O amor ou a morte? Qual dos dois é o mais forte? Não deixe não. Deixo nada. Gabriel cresceu e se apaixonou por Lena. Eu quero me casar contigo, Lena. Esse casamento não pode acontecer de jeito nenhum. Gabriel e Lena são irmãos. Aí o Gabriel achou que podia se esquecer do seu amor por Lena e resolveu mentir pra ele mesmo. O tempo é mestre pra todo Malvina. E ele vai me ensinar o caminho até seu coração? Sino badalando fora de hora é sinal de desgraceira. Me perdoa, meu amor. Aqui se faz, aqui se paga. Às vezes, com juro e correção. Tu vai se arrepender. Tu vai me amar. Isso aí já vai ser tarde demais. Hoje, depois do Globo Repórter estreia. Amor te ama. Amor te ama. Amor te ama. Amor te ama. Forresti o segundo mundo que estão... Amor tearemos nós. Amor te ama. Amor te ama.